Música Convidamos o atleta da academia Templo da Luta, João Vitor Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Uma envergadura bem maior inclusive do Matheus Mais socadinho aí o João Vitor Mas vamos ver o peso da mão De repente é o novo Daniel Cormier aparecendo aí no cenário do boxe Tem tão direto agora o Matheus passa no vazio O João vem balançando O João vem fazendo um pêndulo de um lado pro outro Tá com sangue nos olhos, bate uma luva na outra Tenta vir pra cima O João Vitor consegue acertar Um ótimo jab pra cima do Matheus Matheus tenta reagir Upper Tá aí o árbitro Interrompendo a luta E chamando atenção com relação aos golpes desferidos A ele pelo João Os dois atletas agora no centro do ringue Minha nossa Jab direto Mas que diretaço que chegou do João Bem absorvido inclusive pelo Matheus Agora o golpe fica na guarda Minha nossa O João tá determinado A finalizar essa luta no primeiro round Dá pra ver que o Matheus já tá até um pouco cismado Na hora de entrar na região da linha de cintura Ele vem devagar Minha nossa Minha nossa Vem chegando o João O árbitro vai acabar abrindo contagem dessa forma Ótima mão do João Entra no centro do ringue Olha só Atenção senhoras e senhores Não pisquem Porque tudo pode acontecer nesse combate Como eu falei A categoria é até 89 quilos E as mãos desses atletas são pesadas Bate na região da linha de cintura Tenta subir com cruzada agora o João Tá aí o Matheus Parece que tá um pouco assustado o Matheus Tá aí Fim de primeiro round Soa o Congo E o Matheus Parece que queria mais luta pra cima do João Mas agora é momento de descansar Um minuto de descanso para os atletas E já já nós voltaremos com o segundo round Tá aí boxe Vamos começando esse segundo round O árbitro já Interrompe ali a luta Traz o atleta Pra próximo Parece que ele vai ser agora Vai ser analisado ali pela Pela comissão médica O Matheus acaba dando uma empolgada ali Sentiu que há esperança Inclusive de vencer esse combate Então ele se movimenta ali Tá bem confiante João tá sendo atendido Pela Rafaela Patrícia Que tá ali Verificando ali como é que tá o sangramento No nariz do atleta João Vitor Ela que é a última do evento Está ali Fazendo ali os primeiros atendimentos Acompanhada de mais um profissional ali da área da saúde também Rafaela que é a responsável Pela integridade física dos atletas Em todos os eventos que acontecem aqui na FTBH Excelente profissional e também lutadora Autorizou Ih, mas não tá conseguindo estancar não hein Não conseguiu estancar o sangue não Olha lá, mais uma vez O árbitro Chama mais uma vez ali Não conseguiu estancar não Vamos ver o que pode acontecer Se porventura Não conseguirem estancar ali o sangramento do nariz Do João Vitor Que inclusive foi muito bem nesse primeiro round Agora ela vem com Um tratamento especial ali Pra ver se eles conseguem Estancar o sangramento do nariz do João Vitor Enquanto isso vai aquecendo ali o Matheus Batista No corner neutro Pra não perder a concentração E não esfriar o corpo Enquanto acontece o atendimento médico Para o João Vitor Agora sim Agora sim Vamos lá Agora sim Não tá dando Não tá dando Não está estancando o sangue do nariz Do João Vitor Ele não quer saber Ele quer continuar na luta Mas o árbitro não pode deixar Boxa Amador Terceiro atendimento consecutivo Para tentar estancar o sangramento Do João Vitor Sangramento ali no nariz E sempre pensando na preservação Da integridade física dos atletas É muito importante Que realmente Cumpra-se a regra E tenha um atendimento É necessário Um atendimento Emergencial Pra se estancar o sangue Se isso não acontecer Aí vamos ver qual será a decisão do árbitro Porque essa terceira Na verdade Ele interrompeu a luta E não conseguiu voltar mais É a terceiro atendimento consecutivo Que está recebendo ali O João Vitor Na tentativa De estancar o seu Sangramento no nariz Agora vai Mas do jeito que Que aconteceu Vamos torcer aí Para que Os atletas cheguem pelo menos No fim do combate Porque É uma Hum Minha Nossa É meu amigo Essa categoria A mão é muito pesada Ganhou agora uma confiança O Matheus Conseguiu até aplicar o golpe Com mais força Do que o que ele vinha Tentando no primeiro round Só que o João Vitor Vem com tudo Ótimos cruzados Recebe um jab de encontro Outro jab de encontro Vem aproveitando ali Vem tentando golpear De tudo Quanto for jeito E o árbitro Interrompe a luta Agora o sangramento Ficou pior Agora É Eu já estava dizendo Porque se tentou Três vezes E não conseguiu Qualquer mão Que entrar ali O sangue Vai descer novamente Então Vai ser complicado Estancar esse sangue Até o final da luta Eu acho que não vai conseguir Tá Qualquer mão Que entra Acaba Descendo ali O sangue do nariz Do João Então Vamos aguardar aí Se porventura Se porventura tiver Uma interrupção Do árbitro Para que a luta Não aconteça mais Vocês já sabem O porquê Não aconteça mais Não aconteça mais Não aconteça mais Dá pra ver que o atleta quer continuar na luta Mas não depende mais dele agora Tá aí, o árbitro conseguiu Na verdade quem conseguiu fazer com que a luta voltasse foi O atendimento que o João Vítor recebeu dos Kutmans E vem com tudo, vem com tudo, João Vem pra cima do Matheus, ele sabe que ele tem pouco tempo de luta Até que o nariz dele volte a sangrar novamente Recebe uma orientação ali do árbitro Não está golpeando direito Já o... Minha nossa! Recebe mais uma orientação do árbitro que ele está copiando com pulso Ele tem que copiar com a mão fechada, não com pulso Tá aí, consegue acertar agora Agora parece que acertou agora Direcionou, calibrou as mãos ali agora Mais um sangramento no nariz Olha lá Tá aí Interrompeu o combate Devido a um sangramento no nariz Que não conseguiu ser estancado E provavelmente A vitória ficará com o atleta do córner vermelho Matheus Batista Mas vamos aguardar a decisão da arbitragem E o anúncio oficial do vencedor do combate A vitória é um sangramento no nariz 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 O que é isso? 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 O que é isso?